Melhor time no papel, o melhor time até hoje que eu já montei, aí tem um intrometido aqui, e partida especial, 799, Código Bro. O time dele tem Cristiano Ronaldo Legend, Icon Momen, Kaká, o cara tirou o Kaká mano, vou enfrentar o Kaká já mano, Messi, Beckham, Neymar, Beckenbaum, Campbell, Puyol, Robertson, Cafu, Cassidias, Del Piero, Fernando Torre, Cruyff, Van Bast, Patrick Vieira, time maçã mano do cara. Pivote contra-ataque, fechou, bora né? Eita, pô, Alianz Arena, bora lá mano. Boa, Raiká. Ui, vai Romenig. Vai controlar o goleiro, mas não, Romenig, Romenig não é. É o, meu Deus, Romenig mano mesmo. Papel picado neles, deu um bug aqui na minha mente mano. Tá lá moleque, passa do Batistuta, 1x0 pra nós hein. Aí é caixa, nossa, aí é caixa agora, agora é caixa, agora é caixa, agora é caixa, agora é caixa, que lambança, lambança, lambança. É 2x0 pra nós hein. Bora, o homem agora vem com o Cristiano Ronaldo hein. O homem agora vem com o Cristiano Ronaldo, Puyol, boa Batistuta. Batistuta chega checando. Aí, 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 aí. Bora Robson, marca Robson. Tá lá dentro, 3x0 pra nós. Ixi, agora lascou, agora lascou, é o Cruyff, é o Cruyff, é o Cruyff que tá lá dentro mano, diminuiu. Os caras diminuiu mano, os caras diminuiu. Ah, vacilei também, agora é caixa, agora é caixa. Boa moleque, tirou sensacionalmente. Contra ataque, contra ataque, contra ataque, meu Deus do céu, que contra ataque é esse? Olha o Batistuta, olha o Batistuta, tá lá dentro. É o quarto nosso. Ih, agora é que eu tomei. Ih, ah não mano. Achei que ele ia bater naquele canto, gol do Kaká hein. Diminuiu. Tomei gol do Kaká. Ixi, 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 ixi. Hahahaha, controlou o goleirinho, tá lá dentro, é 5 a 2. Ai, Cafô, outro contra ataque, ó. Pelo menos mais 4 minutos do jogo. Olha, olha o Van Basten indo embora já. Olha o Van Basten indo embora já. Olha o Van Basten indo embora, Cafô. Olha o Romernic no meio. Olha o Romernic no meio. Olha o Romernic marcando o sexto. Que contra ataque. Meu Deus, que caminhão de gol. Ah, Cafuzeira. Seis a dois, fim de papo. Que jogão mano. Cê tá doido. É o time mais monstro que eu já montei no PES lá. Cê tá doido.